Fala corredores, tudo bem? Bom dia. Bom dia por quê? Estamos aqui mais uma vez na lagoa e com esse papagaia. Estou com o Louro José aqui que está se achando com esse cabelo amarelo. Vou fazer o treino da Roca. Roca ou... como é que chama a marca? Você que é o cara que mais sabe da marca. Roca One One. Isso aqui é um test run. Você não faz o test driver? Vou fazer um test run até ganhar um par de tênis para poder correr. Tênis com meu pé. Você que é o cara que mais entende do jogo. Você está com o Clifton 4, cara, que é o melhor dente do ano segundo a revista Runners. Não é qualquer coisa, né? A responsabilidade é muito grande. E a marca está chegando no Brasil com muita força, mas ela é pouco conhecida ainda. Mas ela é muito conhecida dos triatletas. Por qual motivo no último ano? O que ela fez lá? Cara, o shoe count de calçados que rola no Ironman, já faz uns três anos que ela vem galgando Produções. Começou em sétimo, passou para quinto, passou para segunda e esse ano foi o tênis que mais esteve nos pés dos triatletas que terminaram o Ironman em Pona. Então isso é super significativo, cara. Tem muita gente que fala assim, ah, porra, mas os triatletas que vão para Pona são todos patrocinados, a marca vai levar o senhor? Não é, cara. A grande maioria dos triatletas que estão em Pona são amadores, velho. Amadores que conseguem o índice e vão lá e vão, entendeu? Existem os atletas patrocinados também. Esse shoe count, ele é super emblemático, cara. Ele mostra o quanto a marca atingiu os caras que tem alta performance. E, bom, não é super significativo. Não, o cara para estar em Pona não é qualquer coisa, cara. Eu conheço, vamos lá, o Hugo da Vida Ativa lá de fora, abraço, Hugo. O Hugo, pô, o Hugo é foda. O cara ficou um mês também lá em Pona, então assim, você vê que o nível é diferenciado. Esse barulho todo que a marca está fazendo, mais do que o helicóptero que está aqui ao lado, não deve ser qualquer coisa. Tanto que é a primeira marca que está fazendo, na época que eu estou aqui, né? A primeira marca que está fazendo uma mesma coisa dessa, que é um test run. Você não pega o carro e dá uma dirigida? Vamos fazer um teste lá hoje. Estamos aqui com a galera da Roca, para poder fazer uma volta na Lagoa. Cada um aqui vai usar um par de tênis, que está disponível, para poder sentir o tênis. Eu estou com o Clifton 4. Eu também. Você está com o Clifton 4 também. Inclusive, ele usou comigo no treino ontem, está usando direto. Primeira impressão, muito confortável. Vamos ver como é que ele vai sair no treino. Vamos lá. Beleza? Vambora. Então é isso aí. Vamos correr, dar uma voltinha na Lagoa, para testar o Clifton 4. Estamos com a galera aqui. Tem um monte de canal, daqui a pouco vou mostrar para vocês quem está aqui, além do Gustavo. A manhã é agradável no Rio de Janeiro. Não tem sol. Não está chovendo. Choveu a noite inteira. Mas mesmo assim, deve estar aí para os seus 27 graus, fácil. Então, está de boa, né? Vambora. Vamos dar uma voltinha. Até agora, a primeira impressão do tênis é que ele é muito confortável. Muito. Vamos ver aí. Olha o final da volta. Vamos tentar sequestrar esse tênis aí. Você viu, gente? Libera para a gente. Depois eu te devolvo. Gustavo está me zoando que a gente tomou uma cerveja aqui ontem. E falamos lá que quer fazer o peso a 5,30. Brincadeira, né, gente? Olha, ó. 5,30? Vambora? Vambora. Duvido. 5,30 é assim, ó. Aqui já é 5,20. É? Então está de boa. Tem que fazer 5,30. Falando sem parar. Contando a história do ano. Contando o caso. O clube de regatas do Flamengo. Vamos lá. Valendo. Então, eu não conheço o Flamengo. Não torço para o Flamengo. Estou falando do Flamengo porque eu estou passando em frente à Gávea, ó. Aqui é a sede do Flamengo. E à esquerda a sede do remo do Flamengo. Porque o Flamengo é um clube de regatas. E na Lagoa, né, tem aí a galera que faz o remo. Estão passando aqui pela parte mais reta da Lagoa agora. Passando pelo Clube Naval, Clube Piraquê. E aqui é um trecho em que a galera costuma fazer seus tiros. Porque é muito reto. E a Lagoa, apesar de ela ser... Você olha e diz, ah, é plana. Ela tem umas subidinhas e tal. Mas aqui é bem plano e bem reto, ó. Eu tenho que encher o saco de Silvio quando ele está gravando. Também direto. Uh! Virei as imagens da Lagoa. Que é um lugar super feio, super chato de treinar aqui no Rio, né? Brincadeira. Lagoa que está em 7.5 km. Eu vou acabar de ver a temperatura agora que está marcando. Nesse momento, ó. 25 graus. São 8h32 da manhã. Temperatura está top, né? E vem a galera vindo aí da rouca também, ó. O negócio é o seguinte. Nós estamos aqui em vários canais. A gente veio dar uma corridinha. Conhecer o calçado. Conhecer a galera. E vem rever também, né? Cadu, primeiro treino do ano? Infelizmente. A minha intenção era correr só depois do dia 15, mas... Muito obrigado. A causa é nova, né? Tô, nova. É caramba. Tênis, cara. Maravilhoso. Como é que está o tênis? Sem merchan, é sério. Não, sem merchan. Aqui não tem meu trabalho, não. Sem merchan. Eu já estou querendo um cupom de desconto para ir na loja de comprar, velho. Muito bom. Nós estamos com o mesmo tênis. Drifton 4, nós dois. Boa. Boa lá. E o Cadu é mais leve que eu. Então, o tênis para ele também caiu bem. Vamos, né? Muito bom. Você vai... Parece que está... Parece que está... E aí? Parece que está correndo em cima do colchão. Sensação diferente. Pisando no Marshmallow. É. A Vivian explicou para a gente que a tecnologia do tênis é igual ao Marshmallow. A responsabilidade dele. Então, ela não tem amortecimento, assim, igual você via antigamente nos tênis. Isso não tem nele. Ele... Várias camadas. Como se fosse um isopor. Vamos falar de grosso modo. Um isopor. Seria mais ou menos isso. Onde ela faz isso, ó. Ele dá uma responsividade na corrida. Interessantíssimo, né? Ó. Corta no pé também. Então, eu estou aqui no Clifton 3. 3? 3zão. Mas esse aqui foi uma educação também. Eu estou aqui na Muralha. Aí eu não perdi tempo. Fui lá e comprei o outro. Esse é fantástico, cara. Fantástico. Ih, cadê a câmera? Deixa eu ver aqui, ó. Vai, ó. Ih, como é que acha o seu vídeo lá? Então. Youtube, canal Vida Corrida, Instagram. Também, canal Vida Corrida. Se inscreva lá no canal Vida Corrida. Pra você saber todas as novidades. Em breve, vídeos de treinamento, hein? Coisa boa, hein? Coisa fina. Quer saber das provas da região serrana do Rio? Vida Corrida. Todas as provas da região serrana. Todas. O Rio de Janeiro não é só a cidade maravilhosa, não. Tem também a região serrana. Que é muito bonita. E as provas de trilha são pica. Vida Corrida. Canal Corre Cadu. Programa Fôlego. Programa Quilometragem. E daqui a pouco tem o Papo de Corrida. Vamos pegar ele já já. Estamos seguindo aqui então com o teste do Clifton 4. Sinceramente, conforto. Vamos continuar repetindo. Conforto, conforto, leve, conforto. Porque é. Não é merchan. É sério. É isso? Olha aí. Obrigado, tá? Só estou fazendo o teste por causa de você. Vem cá, vem cá. Olha, tá vendo? Como é que é o negócio aí? Só estou fazendo o teste da moto por causa do programa quilometragem. Por que? Eu assisto sempre no Facebook. Aí ó. Nós divulgamos lá. Gustavo ia vir. Estamos fazendo o treino junto? Teste junto? Com certeza. Tranquilo? Tranquilo. Qual tênis que está no pé? Clifton 4. Gostando? Muito bom. Leve. Muito gostoso. Nós não combinamos nada. Não combinamos nada. É isso aí. Vamos treinar. Tá vendo? Não é merchan. Aqui é sério. Ah, e é o seguinte, pô. A Roca já fez esse mesmo tipo de treino várias vezes em São Paulo no ano passado. Era de dezembro, final de novembro. E esse ano, o primeiro treino da Roca, o Test Run, como eles falam, para você poder testar essa experiência com tênis, é aqui no Rio. Então fica ligado no Instagram da Roca. Roca One One Brasil. Ou Roca One One, como disse o Gustavo. E aí você fica sabendo, de repente, um outro grande centro. Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre. Pode ser que vá. E aí ela vai mostrando para a galera final a corrida de rua no Brasil todo. Não é só Rio e São Paulo. Que aliás, muito mais São Paulo do que Rio. As coisas costumam demorar para chegar aqui para a gente, mesmo sendo um Rio de Janeiro. Mas tem chegado. Parabéns para a Roca pela iniciativa e por propiciar a galera a usar o tênis. Muito maneiro. Qual a melhor forma de comemorar o aniversário? Correndo. Parabéns. Ainda convida os amigos. Aí, ó. Tá vendo? Parabéns. Mais um ano de vida e muitos quilômetros para você. Valeu, corredora. Parabéns. Parabéns. Bora aí. A gente vai gravando. As coisas vão acontecendo. Nada programado. O que importa é correr e passar a informação para você. Bora. Parabéns. 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 A melhor dica depois da prova, do treino aqui, ó. Ó, aguinho de coco, coquinho. Você que tá aí numa região que não tem coco, morra de inveja. Isso. E morra de inveja da vista também. Não, já falei. Tem que vir correr. Tem que vir. Boa. Bom dia. Pode ver, ó. Vamos passar, vamos passar. Vamos passar. Vamos passar. Agora é mais. Tá faltando... Tá faltando o papo de corrida. O que? Participou do nosso treino, youtuber. Tamo aqui. Todo mundo participou do vídeo já. Faltou o papo de corrida, e aí? Os últimos serão os primeiros. Curtindo o tênis, falta esse no pé. Outro com o Kripton 4 aqui. Todo mundo de Kripton 4, então. Pois é. Tem que vir mais rico. Muito bom. Usando pela primeira vez. Parece que já uso há tempos. Saiu tudo perfeitamente no meu pé. Muito bom. Tá acabando já, né? Recomenda? Recomendo. Recomendo. Vale muito a pena. Na maratona aí. Tô pensando seriamente em investir nele. Pra te achar como é que faz no Youtube? Youtube.com.com.br Papo de corrida. Já no Instagram. Barra. Canal Papo de corrida. Olha. Isso aqui eu nunca vi acontecer, ó. Nós estamos sendo impedidos de correr. Mas é por uma boa causa. Olha só. Ó. Fechou a grade. Ó. Fechou a grade. Ó. A nossa ideia era fazer um pace melhor. Mas o helicóptero não deixou, né? Não, brincadeira. Isso aqui é a segurança. Aqui é um heliporto que faz voos panorâmicos na Lagoa, no Rio. Saem todos daqui. E do outro lado fica o helicóptero dos bombeiros e da Polícia Militar. Que é do agrupamento aeromarítimo, se não me engano. Mas é pra poder fazer resgate e salvamento. Galera que excede muito na praia. Galera que toma uns goró e vai pegar o mar um pouco bravo. Dá trabalho pra esse pessoal. Finalizando o treino. Demos uma volta. A galera tá aqui pegando uma água. Tem aqui o segundo tempo. Porque... Não tem muitos calçados. Então a galera tem que ficar esperando. Fazer uma troca. Porque, porra, é impossível a galera fazer assim, ó. Eu preciso de 40 pares 40. Aí vem cada 41, 42, 39. Então é difícil você conseguir manter. Mas aqui agora tá fazendo um rodízio. A galera tá fazendo o segundo tempo agora e vai dar uma voltinha no seu rouca. Rodízio, Rodízio agora. Vamos, vamos. Rodízio. Todo mundo vai testar o rouca. Muito bacana. A galera vai gostar. Beleza? Aí, ó. Todo mundo de Clifton. 4. Tem até pretinho, ó. Olha lá. Pra galera que não gosta... Eu gosto muito colorido. Você tá gravando? A senhora que a metade já não gosta que eu use colorido. Eu adoro. E aí? Eu só quero parecer de pirata. Quer parecer? Você que usou o tênis feminino. Coisa que é difícil a gente testar, porque nós somos meninos, né? Eu acho, né? Como é que foi o tênis feminino? Você usou o Clifton 4 também, né? É... Clifton 1 4. Não sei. 4. Bom. Muito bom. Ele é leve pra caramba, eu achei. É... A menina, quando ela foi derrubar, ela falou que parece que tava correndo de pantufa. Dá essa impressão mesmo. Tá correndo de pantufa. Uma delícia. Agora que eu coloquei esse daqui, que eu senti a diferença... Ó. A gente vê a diferença na hora. No total. No total. Esse daqui firma mais. Porque lá o pé fica um pouquinho mais livre. Ele é bem mais confortável. E a cor do senhor é diferente. É pretinho, básico, né? Pretinho, né? Realmente tem esse colorido. Eu gosto dos nudes. Esse era preto. Será que agora a Roca vai te dar um? Não sei. Quem sabe, né? É, me mandou devolver. Eu não gostei muito de devolver, não. Quem sabe eu ganhe um agora. Roubei o corpo dela, viu? Aproveitei. Ela tá falando bastante aqui. Eu vou roubar o corpo. Dois caras são muito famosos aqui no canal. E vamos falar agora impressões do Clifton 4. Vitor. Fala pra galera o que acontece. Um dos tênis mais macios que eu já comi. É merchan ou não? É sério? Eu falei que ele mistura... Você correu hoje a primeira vez. É. Eu falei que a grosso modo ele mistura o Cameracer com o Skechers. A leveza de um e o conforto do outro. É mais ou menos isso? Aí. Ou não? Compara com o outro tênis que você gostou aí. Eu gostei desses dois. De leveza se compararia com tênis de performance. Não é o caso. Não é o caso. Não é o caso. E de amortecimento... É incrível. O mais próximo de amortecimento talvez o quanto 360 da Ilse. Ele é macio. Muito macio. Mas é muito macio. Tem cerca de 100 gramas a mais. Quer dizer. Além de tudo ele é mais leve também. É outro número né cara. É mais leve. É mais leve. Seria comparável. Assim de macio. Você botar no pé. E realmente ele é amortecido. Seria. Mas também é um tênis completamente diferente. Não são tênis compatíveis. Falando dos caras que mais entendem de tênis. Acompanha lá os reviews que ele faz. Faz essa merchan aí cara. Como é que acompanha lá? Corrida Urbana. É isso. Corrida Urbana. Instagram. E o portal Corrida Urbana. Estilo Corrida. Aurão. E o tênis? Tenha falado aí. Qual a sua impressão do tênis? Confortável. Mas eu gosto de tênis assim. Porque eu sou mais pesado. Todos né. Eu também gosto também. É muito pesado. Quando a gente é mais pesado. Acho que o tênis. Acaba encaixando melhor. Fica mais macio. E é realmente muito macio. Galera te acompanhar no Instagram. Como é que é? Um monte de galera que não conhece. É difícil não conhecer. Mas quem não conhece. Estilo Corrida. É isso aí. Beleza? Vamos juntos. Olha meu amigo corredor famoso. Fala do teste do tênis que você fez. É tênis bom. Gostei que ele te impulsiona para frente. Não deixa pisar com calcanhar. Então. É bom. Gostei. Confortável. Confortável. Macio. Perfeito. Gostei. Recomenda? Recomendo. Vou ter o melhor preço para poder comprar. Já pegou o desconto ali? É. Já peguei. Pegou o cartãozinho. É isso aí. É isso aí. Olha. Cash run. 12% de desconto para comprar. É isso aí. Momento agora triste. Eu vou devolver meu tênis que eu peguei prestado para testar. Que libera um tênis aí para a gente testar, pô. Fazer um review bacana. Mas, no geral, interessantíssimo o Clifton 4. Vamos devolver então. aí, ó. Aí, ó. No detalhe, ó. Solado. Parte de dentro. Ele é bem leve. Ele não quer devolver o tênis. Ô, Vivian. É a última chance. Vai devolver mesmo? Vai ter que devolver. Quase não devolver. Eu estou há duas horas enrolando aqui para devolver e não devolve. Chateado. Galera que pega o tênis, para depois ver, ó. Olha lá. Não pega ele sujo não, ó. Tá vendo? E aí, pessoal. Essa é a Vivian da Roca. E aí? Eu sou a Vivian da Roca Oneone Brasil. Então, se você está assistindo, já começa na primeira dúvida. Qual que é? Como é que a gente fala? É Roca Oneone, que significa voando sobre a terra. É da língua maori. Então, se você até hoje falou Roca One, não é. É Roca One One. A Roca está presente em 39 países. A gente chegou no Brasil em 2017, trazendo as primeiras coleções ainda. A gente vai chegar agora em 2018 a quase 30 mil pares de tênis no Brasil. Se você mora em grandes capitais, com certeza você já viu alguma loja, alguém usando. Se você segue um desses caras aqui, você com certeza já ouviu falar de Roca. E você está curioso para saber. Em 2018, a gente está programando para fazer vários eventos como esse que eles mostraram. A gente está no Rio, mas a gente pretende estar em Santo Alegre. E principalmente onde a gente tem loja. Curitiba, tem o interior de São Paulo. Tem alguns lugares aí que a gente vai divulgar durante o ano onde a gente vai estar. Se você tem uma dúvida de qual Roca você usar, procura aí nesse treino. Que nesse treino, com certeza, você vai saber qual que é o melhor Roca para você. O que é legal? A gente tem um tênis para cada tipo de corredor, para cada tipo de corrida que você for fazer. A Roca a gente trabalha com três tecnologias, que é importante vocês saberem. Uma tecnologia é o solado marshmallow, que é o solado com amortecimento máximo. A gente brinca muito com a história do marshmallow. O marshmallow está nas grandes campanhas que a gente trabalha. E ele é porque a gente compara que ele é fofinho e levinho. E aí você tem esse amortecimento. A primeira coisa que todo mundo olha para o tênis e fala, nossa que tênis pesado. Ele não é um tênis pesado. Um clifton, por exemplo, no tamanho 40, ele pesa 280 gramas. Ele é um tênis leve. Ele não é um tênis que você vai sentir o seu pé pesado durante uma maratona. Tem um tracer que tem 217 gramas. Então é um tênis muito leve. Você pode olhar para ele e achar que ele é pesado. Mas na hora que você pegar ele na mão, você vai ver que ele não é. Ele tem um drop, a gente trabalha com um drop de 4 a 5 milímetros. Então você também não vai sentir essa questão na plataforma. E a gente tem uma tecnologia que é o Active Frame Foot. O que é isso? Ele vai encaixar o seu pé. E o seu pé vai entrar como se fosse uma canoazinha. Isso vai te dar estabilidade. Vai te dar uma passada responsiva. Isso vai fazer a sua corrida ser muito mais fluida do que ela é com outro tênis. Então o seu pé vai estar ali encaixado onde ele vai estar na entressola. Ele não está em cima da sola. E a última tecnologia que a gente fala muito também é a tecnologia MetaRocker. Que nada mais é do que uma cadeira de balanço. Então você vai sentir, você pode olhar que alguns tênis eles tem esse alba ao lado. E ele vai fazer o que? Ele vai ativar o seu meio pé. Na hora que você pisar ele vai te responder e você vai sentir essa passada muito mais responsiva. Então toda vez que você colocar um Rocker no pé, pensa nisso. Pensa nessas três tecnologias e é isso que ele vai trabalhar. A gente não está vendendo um tênis qualquer. A gente está vendendo uma tecnologia que vai te ajudar muito no seu treino. Então se você ainda não conhece Rocker vai até uma loja e vai procurar. Existem sites que entregam no Brasil inteiro. Existem Netshoes, Fast Runner, Centauro, Baiar e muita loja. Você pode entrar no site rockoneonebrasil.com.br. Lá tem uma alba chamada onde comprar e lá tem um monte de loja que você vai encontrar com os tênis da Rocker. E os treinos, vão ter no Rio de novo quando? Vamos voltar no Rio. A gente está programando talvez para a Maratona do Rio estar aqui de novo e estar na Maratona de Porto Alegre. Então se você tem uma maratona aí na sua cidade forte, manda, cutuca a gente lá no Instagram que a gente vai estar lá e a gente vai começar a montar. A gente vai ter um calendário mais ou menos montado, mas ainda tem a possibilidade de a gente ir para outros lugares. E aí pessoal, está aí, depressão de devolver o tênis, realmente muito bacana. Agradecer a Vivi pela oportunidade de fazer o treino, testar o tênis, dar essa moral para a gente conversar com a gente. Você que quer conhecer a marca, está aí, acompanha nas redes sociais, rocaoneone, tanto no site quanto no Instagram. Pessoal de Porto Alegre, fica ligado, eles vão aí. Pessoal aqui do Rio, vão voltar. São Paulo, então de repente manda, ela falou aí, manda para ela, está uma Maratona grande, Curitiba por exemplo, manda para ela dar uma passada lá e levar os tênis para testarem lá e todo mundo conhecer a marca. É um tênis realmente muito bacana, beleza? Galera que participou do vídeo, muito obrigado. Gustavão, Luiz, Cadu, André, todo mundo que participou, valeu. Gostou do vídeo? Dá aquele joinha, compartilha com o amigo corredor, compartilha com aquele amigo que está buscando um tênis diferenciado, um tênis neutro, responsivo, confortável, leve, pode ser a opção para ele. Seu amigo triatleta, foi aí um sucesso em Kona lá no Havaí, então muitos triatletas usaram o tênis e aprovaram. Siga o nosso programa nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tudo para ficar bem fácil, é Programa Uma Quilometragem com K. Usa a nossa hashtag já famosa no Instagram, Programa Uma Quilometragem tudo junto para poder aparecer no nosso mural de fotos semanal. E dá aquela moral para a gente, se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos bacanas e diferentes como esse, em Test Run. Não é todo dia que um corredor comum pode testar um tênis como esse, a marca é disponibilizar um monte de tênis para poder ver as impressões dele, então muito bacana. E ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, para assim nossos vídeos saírem, como esse por exemplo, você ser notificado e assistir sempre em primeira mão, certo? E até o próximo vídeo, valeu!